Gente, vou aproveitar que a gente veio na Havaneiras, eu acabei de ver que tem um Carrefour do lado. Aí, eu vou fazer um vídeo também, agora do Carrefour, para vocês verem os preços. Los precios! Não sei nem se é assim, se eu falar mesmo. Mas eu vou entrar com o céu para mostrar algumas coisas para vocês. O Carrefour aqui é imenso. Imenso mesmo. A gente vai entrar agora na parte multimídia do Carrefour. Onde tem as televisões, os aparelhos eletrônicos, que o Michel fica doido. Olha essa televisão. Isso não é mesmo. Isso aqui é i3, 4 GB de memória, 500 GB de HD, tela de 15.6, Windows 10, 359. Parece ser legal. Isso aqui é outro HP. Bonito ele era elast. 599, 8 GB de memória, o dobro desse. 1 TB. E aí gente, beleza? Vou mostrar um pouco aqui dos videogames pra vocês. Olha o preço desse aqui. 279, mas vem o Assassin's Creed Origins, mais esses três jogos aqui. Ele é 500 GB. Mas é legal, o preço tá legal. Tem esse aqui que é 299, vem com o PlayerUnknown's Battlegrounds. Tem as outras versões também ali, tem essa versão também que vem com o Rapid League, eu acredito que seja... Apesar que não tem o preço ali, mas... Olha também as precinhas aqui dos jogos aqui, ó. Metal Gear Survive, 39,90. Final Fantasy, ó. Vários jogos aí com alguns preços estão em conta, outros estão mais caros, né? É, não adianta, o lançamento não é barato nem aqui nem na China. Aqui no caso esse... Esse... Qual é o mais novo aqui, amor? O mais novo seria o Wolfenstein II, por isso que tá quase R$60,00. Então bota aí, R$60,00 vezes R$4,00 dá R$240,00. No Brasil é quanto? Esse Gravel também. No Brasil é quanto esse? Então, sai o mesmo preço. Não muda muito não. O PS4, mesma coisa, ó. O Wolfenstein II, ó. É, o mesmo preço do PS4. E o Destiny 2 também que é lançamento. E quanto que tá o PS4? Então, o PS4... Tem essa versão aqui que vem com o Far Cry 4... Quer dizer, o Far Cry 5. Tá R$349,00. É de um Pera. Vem três meses aí também de... Playstation Plus. O Star Cry é novo então, né? É, esse é o novo jogo. Ah, então o preço dele é mais ou menos R$289,00. Sem... O jogo novo, né? Mas aqui, o controle de GPS4 tá em conta, tá vendo? Tá R$54,90. Mais ou menos em conta, né? Mais ou menos. Olha esse, o DualShock. É... Só que é o preço dele aqui. Quanto é lá no Brasil? É mais barato? Depende. Tem lugar que é R$400,00. Esse tem dois controles... E um... E um jogo. Rocket League. Esse aqui. Mas vale a pena porque vem dois controles, né? É, esse aqui vale a pena que vem dois controles. Mas esse aqui vem com esse jogo aqui. Tá? Do 2K. Estamos nas partidas impressoras, olha. R$59,00. As impressoras não são caras não, são baratas. E vale a pena, viu? Porque aqui... A gente acaba precisando usar muito. É... Eu precisei usar muito. É... Pra... Tirar... Incluir documentos e... Gastar um dinheirão na rua com... Fotocópia. R$49,00. Um preço bom, viu? Gente, olha os drones aqui. Tem cada um muito legal, cara. Tem uns muito maneiros. Olha esse que é bacana. Olha. Esse aqui também é muito maneiro. Parece ser bacana. Esse aqui é R$29,90. Esse aqui é R$139,00. Aquele ali é R$53,00. Tem uns bem baratos. Tem uns bem baratos. Olha. Olha, gente. Os preços da TV. Esse aqui é R$32,00. A de R$49,00 é esta. R$479,00. Essa. Nossa, olha essa. R$1845,00. Mas é de 65 polegadas. Linda. E olha. É porque não dá para ficar convertendo, né? Porque quem trabalha aqui ganha em euro. Então, assim. Quando que você veria uma televisão de 65 polegadas no Brasil por R$1845,00? Tem não, né? Pois é. Que eles podem comprar. Tem que pensar em poder de compra. Quem ganha um salário mínimo pode fazer uma parcela e pagar uma televisão dessa. Agora, já no Brasil, a gente não pode, né? Já é essa. Gente, eu vou mostrar um negócio agora para vocês. Que... Eu já estou de olho para a minha casa. Quando eu alugar. Coloca no chão. Ela limpa sozinha. Muito bom. É, isso aí já tem no Brasil, que eu sei. E tudo mais. Mas eu acho que vai ser difícil comprar uma rápida e boa. Aqui elas são bem em conta, eu acho. Em conta. Olha. É um investimento que vale a pena, viu senhoras? Senta que ela limpa. Olha as lavadoras. Isso é outra coisa também que eu vou ter que ter. Se bem que as casas que a gente aluga, elas já vêm com a lavadora, né? Ai, essa aqui é tudo. 729. É salgadinha, mas... Caraca. 8kg. Acerco 6kg. Gente, que maneira. Essa aqui também é linda. Da LG. 571. Bem carinha. Mas tem imãs muito mais baratas, viu? São boas também. Tem essa aqui. A 259 de uma marca daqui. Essa. 479. Essa aqui é 399. Geladeira, gente. Ai, olha essa. Eu gosto dessa invertida. Porque eu sou grande, né? 865. Olha. É bem bonita ela. Hum. Olha. Meu Deus. Eu alcanço. Eu alcanço. É bonita. Olha a diferença. O preço de uma geladeira. O preço de uma geladeira é o preço mais ou menos do salário mínimo aqui. Por exemplo, com um mês de trabalho, a pessoa conseguiria comprar uma geladeira. Óbvio que ela tem mais coisas para pagar. Mas ela conseguiria o valor de uma geladeira. Ela pode juntar 3 meses, 4 meses o dinheiro e pagar à vista uma geladeira. Difícil a gente pagar à vista uma geladeira aí no Brasil, não é não? Com um salário mínimo ainda, não dá não. Porque aqui as pessoas pagam de aluguel 300 euros. Então, dá para aguardar 200 euros por mês para poder comprar uma geladeira, por exemplo. Não precisa fazer crediário, não precisa fazer nada disso, sabe? Então assim, é bem diferente. Chega a doer no coração. Porque acabei de ver o preço da fritadeira da Philips, a fritadeira elétrica, né? Aqui, quanto é que estava? A fritadeira elétrica aqui, mano? Que eu falei, cento e pouco, né, euros? Não, foi isso. A gente pagou mil cacetadas nela no Brasil. Então assim, dói bastante, sabe ver? Dá uma dor no peito. Complicado. Tinha que ser tudo igual, né? Mas, infelizmente, não é. Nosso país tem muito imposto e isso é triste demais, cara. Não. Esse carro é muito grande. Eu ia abrir a parte de comida agora, mas, cara, não dá não. A gente vai... Agora, da maneira de... Vou mostrar um negócio para vocês antes. Segunda unidade, menos setenta... Não sei como você fala. Por cento de desconto. Então, a Pringles é... R$1,33. R$1,33. É a segunda unidade, se é por 40 centavos, Michel. Não. Ai, 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 ai. A vontade de levar, né? Vídeo do Carrefour, a gente vai encerrar logo, né? Olha. A gente só tá com vídeo... Cerveja Heineken. Mentira, pera aí que eu vou mostrar a Heineken agora. Batão. A cerveja Heineken aqui, R$1,99. A segunda serve por 33 centos. Cêntimos. Caraca. Muito baratinho. E, ó, a Heineken daqui é muito mais gostosa que a do Brasil, hein? Não tô falando besteira, não. Eu bebia muito a Heineken aí. Ela é muito diferente daqui. Eu sei muito mais. Agora sim, vamos encerrar o vídeo. Vai! Tchau, tchau.